Alô você, estou trazendo para vocês um celular top, o SHINE 9 Note, 128GB e 4GB de RAM. Ele foi comprado no Aliexplex, na loja SHINE MC STORY, no valor total com frete R$ 1.083,28. Ele foi encaminhado no dia 23 de setembro de 2020 e chegou aqui na nossa alfândia, no dia 15 de oito de 2020. Esse é o código de rastreio. Vocês podem estar consultando aí nos Correios. Ele foi encaminhado lá em Singapura no dia 31 de setembro de 2020 e chegou aqui nos Correios no dia 18 de oito de 2020. Chegando aqui em casa no dia 19 de oito de 2020. Mais ou menos um mês. Esse é o pacote. Vou abri-lo. E essa é a caixinha dele. Edmina Note 9 Da Coma Verde E essa é a caixinha dele. É muito linda. É muito linda. É muito linda. E aí o monstro aí. muito lindo eu vou deixar o link aí da loja do Aliexpress na descrição só vocês olharem valeu curta o vídeo o restante do vídeo FUJ A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Tchau.